E aí pessoal, antes de começar o vídeo, gostaria que me seguissem nas redes sociais, pois lá vocês podem também darem ideia de temas e assuntos para os próximos vídeos que vou trazer ao canal. Os links estarão aí na descrição. E comentem também embaixo sobre o que acharam desse vazamento da gameplay do novo God of War que achei foda demais, pois é muito importante sua opinião e estarei dando coração em seu comentário. E fique agora com o vídeo e fui! E aí Tchau! Tchau! A Drogir? They've never come this close to our woods before. Drogir? Arya B Drogir D Próximo dia. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?